Te amo! Mesmo sem se pôr em pé! Querem que deitámos de aqui.... ...é banana a ser rico! Esse é o bem, glorioso! Custa uma palavra a dizer isto. Só eu sei! Porque não fico encantando! Foda, 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 xista, 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 mas não há nem os estudos. Já está! Este é um dia que ficará gravado a letras de ouro na vida do Governo. Da autarquia! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! É por causa disso mesmo que eu não saio da minha barraquinha da quina e cantina! Ah, não saio da minha barraquinha, tu o que é que vais fazer aquelas três saolhadas que a câmera deu? E já te tive isto? Olha, eu te amo traço de disto! E já subalguei as três saolhadas a quatro famílias! Pai, é tão lúdico a luz! Vamos, Luís do Poço! Vamos, Luís do Poço! Vamos, Luís do Poço! Quem é que eu ia rir? Quem? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? E aí, e aí? E aí? E aí? É aí? E aí? E aí, que foi? Assim que vira um agassem boa, não? Um homem marquês está, Nosso artista! A CIDADE NO BRASIL